Fala galera do Giratec, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não a gente adquirir o S10 Plus para fazer gravações de vídeo para o YouTube ainda em 2021. Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e aqui está o nosso S10 Plus o nosso guerreirão aí que sempre esteve filmando esteve gravando os nossos vídeos a maioria dos vídeos em 4K foi gravada pelo nosso S10 Plus que está o meninão e a pergunta é o seguinte vale a pena adquirir este aparelho que já está um pouco antigo mas que é um aparelho premium para gravar as suas gravações de vídeo para o YouTube? E a resposta já de cara é com certeza absoluta A família S do S9 para cá galera com certeza se você adquirir um aparelho desses você não vai se arrepender então já pela dica com certeza a gente já merece aí né o nosso like e se você gostar do canal, gostar do vídeo, gostar do conteúdo se inscreva se inscreva para você não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho das notificações que é para você ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai lançar então vamos ver mais um pouco sobre o S10 Plus esse aparelho já está conosco aí um bom tempo a gente vem gravando o vídeo tanto para esse canal como para meu outro canal se você ainda não viu meu outro canal estou deixando o link aqui na descrição meu canal espírita então voltando aqui para o nosso canal esse celular é o S10 Plus ele é a prova d'água então ele é a prova d'água então se você colocar ele na água ou até mesmo se chover algum acidente ele cair onde eu estou? enfim, na piscina com certeza ele não vai dar defeito pode ter certeza que com esse problema você não vai ter esse problema ele tem três câmeras exatamente ele tem três câmeras ele tem uma câmera que pega bem de perto que é uma câmera macro e ele tem a câmera normal dele que é a câmera tradicional e tem a câmera grande-angular que é aquela câmera que pega um ângulo maior que fica com a bordinha aqui meio olho de peixe bem louco também tem outros tipos de sensores aqui na parte traseira desse aparelho é um aparelho muito bom é um aparelho premium tem também aqui o ledzinho se estiver no escuro pode tirar uma foto vai salvar aí tem a logo da Samsung e a traseira dele é toda de vidro exatamente e você pode usar a função PowerShare eu não entendi o que ele falou o que é a função PowerShare? você ativa lá a configuração dele aqui na própria configuração do celular é claro você ativa a função PowerShare e todo aparelho que carrega por indução você vai poder carregar se você tiver um relógio um smartwatch você também pode carregar aqui atrás exatamente foi isso que você ouviu carregar qualquer aparelho sem fio nenhum apenas coloca em cima como esse fone de ouvido coloca em cima e ele vai carregar automaticamente sem fio você entendeu velho? tem um celular do parceiro né? do amigo teu ou tua esposa tá descarregado? coloca aqui em cima e ele carrega mas pra isso os dois tem que ter a função né? pra carregar tem que ter suporte pra carregamento sem fio e por indução ele tem essa parte de lado todo de metal então isso passa uma firmeza né? para a qualidade do produto e deixa ele bem mais premium ele tem essas pontas curvadas aqui que ele fica bem confortável quando você utiliza ele na mão mesmo sem capinha então a gente tá usando ele sem capinha né? mas um aparelho todo de vidro é sempre bom galera você utilizar uma capinha pra proteger o danado tá? eu uso preto porque eu gosto bastante da cor preta tá? então aqui aqui está ele mostrando a parte de trás aqui do lado é o botão de liga e desliga né? o botão home aqui do outro lado você tem o botão dedicado a Bixby que é assistente virtual deste aparelho da Samsung e tem um botão de volume aumenta e diminui galera aqui fica a gaveta do chip e também do cartão de memória aqui em cima e aqui do lado fica o microfone ok? aqui na parte de baixo a gente tem um alto-falante um speaker esse alto-falante é muito bom que é da marca AKG aqui do lado a gente tem um outro microfone caso você sem querer tampe na hora da filmagem você tampa esse microfone tem o outro pra salvar e aqui no meio a gente tem o carregador que é o tipo C que é o que a maioria dos telefones já tem que é carregamento tipo C e o cabo de dados também aqui e a parte boa desse telefone desse aparelho que ele tem o lugarzinho P2 exatamente você vai poder usar teu fone de ouvido P2 sem se preocupar com utilizar um adaptador então isso é muito bom é ué olhando aqui mais pro lado não tem mais nada pra falar olhando aqui na parte dianteira a gente tem aqui vidro também Gorilla Glass 6 o que quer dizer isso? é uma proteção que ele não vai arranhar com facilidade nem vai quebrar com qualquer esbarro então todo ele tem a proteção Gorilla Glass não vai ser difícil tu conseguir quebrar né é um aparelho aí que tu dá um grito perto dele ele se trinca todo né deixa cair de cima do sofá tu vai pegar o telefone quebrado e esse aparelho não já dei várias quedas nele e por incrível que pareça são poucos arranhões aham sim por exemplo aqui na frente só tem um pequeno arranhãozinho que nem foi eu né nem sei como é que apareceu mas é um produto muito bom tu vai gastar um dinheiro nele hoje em dia que não vai ser demais né geralmente os aparelhos são caríssimos 5 mil ou mais esse aqui tu vai pegar ele por mil e mil e quinhentos e você vai ter um produto excelente tudo isso passando aqui pra praça da frente ainda nós temos duas câmeras exatamente pra você que quer fazer vídeo pra o youtube esse é um aparelho ideal porque ele tem duas câmeras frontais ele tem a câmera frontal que grava em 4k e tem a câmera grande angular exatamente além de ter aquela câmera que fica te gravando de perto você vai poder ter a câmera que pega mais o ambiente mais amplo então galera aqui está o aparelho ligado olha só é um aparelho muito bonito ele tem uma tela super amoled onde realmente o preto é preto as cores são vibrantes a bateria dele dura pra caramba gente eu levo isso aqui pra gravar as minhas gravações lá do outro canal a gente grava 5 horas de vídeo ou mais então com certeza de bateria não vai ser teu problema tá e de qualidade também ele grava em até 4k exatamente ele faz vídeo em 4k você pode estar gravando em 4k 60 fps e o teu vídeo vai ficar uma maravilha tá mostrando mais um pouco sobre ele olha só ele é um aparelho bem fluido tá bem fluido você pode estar adicionando aí os seus aplicativos de edição por exemplo o KineMaster e você vai fazer sua edição rapidamente vai exportar rapidamente então é um aparelho que pra você que está começando no YouTube com certeza esse sim é a sua melhor opção ainda hoje em 2021 então pode ter certeza que você não vai se arrepender de adquirir este aparelho e no próximo ano 2022 com certeza se eu tivesse pouco dinheiro e quisesse um aparelho bom e barato eu ia nele de novo mesmo em 2022 então galera esse foi um pequeno review né para você que pretende adquirir este aparelho dá pra gravar em um ambiente bem aberto que ele vai dar conta em um ambiente fechado ele vai dar conta em um ambiente claro e escuro com certeza ele vai dar conta em todos os ambientes que você quiser gravar então é um aparelho que eu indico pra você então se você gostou do vídeo se inscreva deixa o like e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri